Você, Jéssica, vai estudar em silêncio. Eu vou atender a minha cliente e você vai dormir sem roncar. Pelo amor de Deus. Oi, dona Lígia. Pode falar. Lígia, caiu aqui, caiu. Ai, que triste, que triste, tudo isso, que triste. O que foi agora? Fala, Alejandro. Eu já fui expulsa da pensão, expulsa. Eu preciso de um colito de madre. Não, 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 ô, senhora, vai ali, ó, pro colito de Terezinha. Colito de madre. Meu Deus do céu. Sai, Terezinha. Terezinha um grande elefante, sai. Ah, numa boa, cara. Garoto com saco quase saindo, entendeu? Que saco, cara. Porra. Primeira vez na vida que eu quero estudar e vocês não deixam. Obrigada, Brasil. Mamãe, mamãe. Mamãe. Que mamãe, o quê? Fica quieto. Eu vou dirigir essa cena agora. Terezinha vai ficar dormindo sem roncar. Você vai deitar aqui. Deita. E vai chorar pra dentro, entendeu? Eu vou abrir o laptop. Chora pra dentro. Atenção, hein? Eu vou abrir o meu laptop lentamente e se houver algum ruído, eu vou ficar agressiva. Oi, dona Lígia. Podemos continuar? Fala, meu amor. Fala, meu amor. Estamos falando, vou preenciar. Isso. Sim. Vou provar pra esse professor Gap, que eu não sou só um corpinho bonito. Ele vai tudo. Eu vou reprovar, gente. Jessica, olha só. Vou colocar um somzinho aqui, um setzinho bem gostoso. Uma batida mais tranquila, só pra gente curtir assim de leve, cor do sol. Tem como você abaixar um pouco esse som pra eu poder estudar? Eu sou um artista em movimento. Eu tenho que ficar colocando em prática o tempo todo tudo que eu aprendi com os melhores DJs, tá? Eu sugiro pra você fazer uma balada, de repente, silenciosa. E como é que é isso? Tá bombando em São Paulo. É maravilhoso. Você põe assim no fone, entendeu? E aí, ó, fica todo mundo assim curtindo cada um o seu próprio som. Entendeu? Não perturba ninguém. O som só saindo aqui. Exatamente. Gente, que massa. Simul, tô acreditando. Mas achei um pouco sensual. Acho que eu vou preferir o método tradicional mesmo. Cara, diminui só um pouquinho, por favor. Eu preciso estudar, Ferdinando. Por que você não estuda no método silencioso também, hein? Fecha o livro, chora e aceita que não vai ser aprovada nessa porra dessa prova. Olha aí. Tá quase na hora da minha prova. Achei que você não tava acreditando, cara. Sério. Tô empolgado aqui com o meu som. Ferdinando, Ferdinando. Ferdinando, a gente conseguiu. Os seus problemas acabaram, cara. Eu acredito que vocês conseguiram o meu vinil da Selena. Claro. Quer dizer, assim, mais ou menos, né? O da Selena não deu pra arrumar, não. Mas conseguimos coisa muito melhor. Aqui, ó. Dos parentes dela. Ó, ó, ó. João Gomes, Geraldo Gomes e Pepeu Gomes. E eu consegui do Manoel Gomes, do sucesso Caneta Azul. Gente, são todos maravilhosos. Eu amo todos. Porém, não são parentes da Selena Gomes, gente. Vocês entenderam tudo errado, cara. Vocês têm que ter uma aula de diva pop game. Porra, vocês não leem um texto? Vocês não sabem sobre a história do Ferdinando? O que é isso, cara? É o mínimo. É o mínimo, eu acho. Desculpa, cara. A gente faz o que você quiser, cara. O que você quer que a gente faça, cara? Eu quero uma massagem. Uma massagem tântrica agora. Eu quero um bigode passando aqui no meu cangote. Eu quero ser abraçada, cortejada. Por favor, Maurício Moffrey, por favor. Olha só, cara, aí eu acho que você, ao invés de um assistente, você está querendo é o Alejandro, tá? É verdade. É verdade. Eu perdi a única pessoa que me aturava, a única pessoa que me entendia. Agora eu estou aqui perdido enquanto ele está feliz da vida lá no Dark Room. E eu continuo toda cagada. Não, 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 por favor, cara. Não chora assim. Não, para, Ferdinando. Nunca é tarde, cara. Sei lá. Assim, manda um bilhetinho no coração. Manda um nude. Ai, eu sou ótimo. Me presta o seu celular então, Manfrini, para eu bater do seu. Calma, por sorte, eu sou especialista em dar mancada com quem eu amo. Então, eu tenho um plano para te contar. Olha só, presta atenção. Tem que olhar no olho da pele. Enquanto eu estou fazendo um nude aqui, tá? Faz um nude. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.